Eu acho que uma das coisas, e isso eu aprendi muito com Antunes, é que é para a gente fazer qualquer coisa, você tem que ter o que dizer. Você precisa dizer aquilo, quer dizer, eu não sou de fato uma diretora que escolhe um texto porque ele é bom, ou porque aquilo, ah, que história boa para contar, olha isso, vai lá. Não, eu tenho que estar muito vinculada àquele conteúdo para que aquilo me leve a esse enfrentamento, que é esse diálogo que é o teatro. Então, nem sempre isso acontece, eu não tenho sempre o que dizer. Tenho às vezes. Mas também, eu não sei como é que é para você, mas para mim é muito difícil porque eu sou uma pessoa assim, eu odeio companhia de teatro. Para mim, acho que companhia de teatro é uma coisa extraordinária. Porque companhia sempre vai virando uma coisa meio homogênea e eu gosto do diverso. Então você já vai sabendo o que aqueles atores fazem, como é que aquilo vai se dar, aquele projeto que vai... Então, eu prefiro sempre trabalhar com o diverso. Mas trabalhar com o diverso é sempre muito difícil, porque a gente achar companheiros de trabalho, de fato, que entendam o que significa essa profissão, que você não está atrás de um sucesso, o que é o espaço, o que é... que uma grande atuação não necessariamente precisa ser um personagem protagonista. Então, é difícil de você conseguir parceiros, cúmplices artísticos. Isso eu acho uma coisa muito difícil. E no Brasil, cada vez mais complicado. assim, eu ouso dizer uma coisa que eu acho que... Sei lá, os artistas, em grande parte, viraram burgueses, assim, excessivamente, ligados ao mercado, ligados a essa indústria. E eu, de fato, sou completamente desvinculada do trabalho enquanto comércio, entendeu? Sou mesmo, não consigo, não dá, não aguento, não engulo, assim. Para mim, não dá. Então, acho que são essas coisas. Então, fazer teatro é um ato tão trabalhoso, tão doloroso, que eu acho que não dou conta de fazer assim, com sequência, com muita sequência. Eu preciso de um respiro. Eu preciso retomar a força. Porque, para mim, é uma guerra gigante. É uma guerra... E até isso, né? Que é lindo. Por isso que teatro é deslumbrante, que parece tanto com a vida, né? É todo dia você tentar alcançar alguma coisa que é impossível de alcançar. Aquilo, né? Cada homem, um dia tem uma dor de barriga. Nunca tem a perfeição. Então, é uma tentativa frustrada, cotidianamente, absolutamente genial, de você poder, a cada vez, se superar. Então, eu sou aquela diretora que ensaia todos os dias, mesmo já com o espetáculo, que ama estar ali, cada dia tentar, vamos ali tentar mais aquilo, aquele outro. E não é sempre que você tem parceiro para isso, né? E não é sempre que você tem o que dizer. Então, por isso que eu... Isso agora, por exemplo, é uma coisa que me preocupa. Porque eu estou mais velha. E eu fico pensando, quantos mais? Quais serão? Mais dois? Mais um? Então, é um momento da vida curioso, assim, que o tempo passa a se apresentar para você dentro de uma outra lógica, assim. E você fica... Então, eu não sei. Mas teatro, para mim, é uma coisa que, de fato, é... Isso que você falou, com propriedade, tem que ser uma necessidade. E você fica... 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 E você fica...